O Brasil é um país de muitos Brasis, com cultura, natureza e costumes únicos na sua gastronomia. Nesta série de vídeos, você vai embarcar com os chefes Zé Camaral e Léo Qualhada em maravilhosas rotas turísticas, conhecendo a história de famílias que dedicam as suas vidas para cultivar e criar produtos que com certeza estão na sua mesa e fazem parte do seu dia a dia. O Cozinha Show Itinerante convida você para conhecer roteiros incríveis. Vamos combinar alimentos e produzir felicidade com as experiências do Brasil rural. Chegamos ao restaurante Sabores da Roça. Fabiana Dicma, coordenadora da rota Caminhos do Campo e Presidente Getúlio, juntamente com Dona Sônia, a simpática proprietária, nos receberam com um café colonial maravilhoso, bem típico da região. Também havia uma mesa farta de produtos regionais como sucos, geleias, biscoitos, cucas, bolos, pães, tudo uma delícia. E após esse deleite, ela ainda nos levou para a sua cozinha, onde ali ela era uma verdadeira cicerona. Então vamos lá Dona Sônia, a gente preparou, a gente cortou o frango capira, a gente separou as partes dos miúdos que a gente não vai usar na receita e a senhora temperou com um pouquinho de açafrão e sal. Para a panela, a gente vai botar um pouquinho de banho de porco. Isso. Panela bem quente. Porque ele não solta gordura em si, essa quantia de banho de porco, eu uso na panela. Aí eu dou uma pitadinha de açúcar, que o açúcar vai derreter e dá um tchan para o frango ficar bem amarelinho. Se você quer aquele frango douradinho, bonitinho, açúcar e gordura, isso aí a gente usa, encontra nas melhores casas de mãe, de vó e daquela coisa cultural que a gente está vendo aqui, em Presidente Getúlio. Agora eu dou uma mexidinha no frango para incorporar o tempero, os temperinhos. A gordura está aquecida, derreteu o açúcar, agora eu entro com o frango. Ó, ele já vai pegando uma corzinha. Então, ele vai pegando uma corzinha e tem uma técnica clássica de culinária afetiva, que eu estava falando com a senhora aqui, que é o famoso pinga e frita. A técnica do pinga e frita é muito simples. Enquanto a banha de porco faz o papel de fritar e dá cor, a gente precisa também soltar, que a gente chama de deglacear o fundo da panela. Então a gente tem pinga, aonde a gente brinda, a gente toma. E a gente frita. Enquanto o nosso frango está, estou fazendo de panela, está amolecendo, mas vamos preparar eu com o Zeca uma sobremesa de hibisco, que o hibisco eu colho aqui na propriedade, que é um suco muito bonito. A senhora já fez um suco. Eu já preparei um suco mais grosso antes. Agora a gente vai bater esse hibisco. E essa brincadeira que a gente vai fazer aqui, que é hidratar esse sagu. com esse suco aqui. Então todo mundo faz no vinho, a gente vai fazer no hibisco. Nós vamos fazer no hibisco, que é colhido aqui na propriedade. Agora eu vou bater esse suco. A gente vai mostrar na peneira grande. Aqui, já direto na travessa. Já direto na travessa. Olha a cor do hibisco. Esquentar isso aqui e a gente deixa hidratar com ele quente. Ah, tem que esquentar primeiro. Vamos lá esquentar então, mãe, daqui. Eu coloquei um litro e meio de leite. Certo. Aí eu botei dois ovos. Aí eu boto uma gotinha de baunilha. Aí eu acrescento nesse ovo duas colheres de âmbito de milho, maisena. O interessante é desmontar a gema antes de pôr um pouco o leite para ela ficar bem soltinha. Vai ficar um creme bem bonito. Aí a clara vai ser no final. Depois a gente volta. Que a clara do ovo... A clara batida em neve. Isso. Quando isso aqui estiver cozido, aí a gente bate a clara e vai botar um acabamento em cima desse molho aqui. Aí agora você leva ao fogo. Isso. E durar até engrossar. Até cozinhar. Até ferver. Tem que ferver. Aí eu jogo o molho na... O molho... O molho na travessa. Sentiu o cheirinho da baunilha? E daí a clara que eu bati artesanalmente, sem batideira. O sagu é servido no potinho e o molho vai acompanhado. Então pronto. Vamos lá. Vamos agora esperar o sagu. A gente vai colocar o sagu aqui, espalhado no fundo da panela. E aí a gente vai hidratar ele. Para o fruto mesmo, a gente picar ele, né? Mais sabor ele dá. Mais sabor ele dá. Então a gente vai misturar rapidinho aqui, só para ele incorporar um pouquinho. E vai passar o sabor do hortelã. Posso tampar com a taba? A gente não tinha colocado o açúcar antes. Aí eu vou usar um melaço, vou fazer uma surpresa. Quando ela provar, vai estar docinho. Ela não vai entender nada. Mas eu primeiro preciso colocar no calmo. Tá? Vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos lá. Então a gente vai fazer assim, vai pegar o nosso saguzinho aqui, que já está hidratado. Bem molinho aqui. Vamos botar no fundo do copo. Ele já armou aqui, já absorveu todo o suco. Vê que ele está um cor de rosa lindo, né? Trocamos o vinho pelo sabor. Mantivemos o seu creme, que é saborosíssimo. E finalizamos ele. Lindo? Lindo. É seu. Muito obrigada. Está lindo e com certeza saboroso. Quer provar? Agora, então, nós vamos acompanhar a nossa galinha caipira com o aipim colhido na propriedade, que vai ser feito um aipim cozido com o molho da galinha caipira. Então, o nosso aipim está cozido ao natural. Então, vamos dar um toque final na galinha caipira, no frango. Deixei o molho dentro como uma tradição bem antiga. Enfeitando com uma florzinha colhida da horta. Um alecrim para finalizar. Um orégano. Eu adorei. O aroma preencheu a cozinha. Parece uma comida que eu costumo chamar de... É uma comida que abraça. É uma comida que conforta. É uma comida que traz a família para a mesa. Estou doido para experimentar. E digo com todo carinho que esse roteiro Caminho do Campo vai te surpreender, assim como surpreendeu a gente. Cozinha afetiva, feita com o melhor ingrediente possível que esse Brasil tem. E são suas pessoas maravilhosas. A gente está te esperando aqui. E aí eu estava olhando a nossa mesa de produtos do agricultor. E aí vi o que a rota pode oferecer para a gente. E obviamente com cabeça de cozinheiro pensei em alguma coisa diferente. Os pêssegos fazem parte da cultura e da região. Sim. Você me apresentou geleia de xin-xin. Xin-xin é uma laranjinha, uma frutinha bem pequenininha. E por si ela tem bastante vitamina C que faz bem para a saúde. Então já tem o lombo de porco. Porco da casa, né? Sim. Por isso faz uma diferença muito grande. Para você que vai provar esse tipo de receita aqui no rancho. Eu tenho os pêssegos. O que eu vou fazer? Primeira coisa. Nós vamos marinar na cachaça, também da rota. O orégano. O coentro. Hortelã. Pode macerar ela, por favor. Cebolinha. Não, Sônia, sal por sua conta. Enquanto isso, eu corto o pêssego em cubo. E o pêssego está tão fresco. Ele é tão delicado que ele vai entrar só no final do nosso cozimento. A gente vai usar melaço e banho de porco. Legal. Vamos para a panela? Vamos para a panela. A banha de porco na panela. A gente deixa a banha de porco derreter. Rápido e fácil. Um fio de melaço. E aí a gente começa a fritar os pedacinhos de carne de porco até eles dourarem por igual e o fundo vai secar e o mesmo esquema do pingue frita que a gente falou da outra vez. Simples assim. Tem mistério? Não, simples. E o aroma? Hum, o cheirinho está muito bom. Muito obrigada. Uma nova receita. Então, o que que acontece? A cabeça de cozinheiro vai batendo papo na cozinha e a gente olhou os orgânicos que chegaram aqui e falei com a dona Sônia e falei, dona Sônia, cebola vai fazer parte desse prato também, coisa que a gente não tinha comentado na receita. Afinal de contas, a nossa ideia aqui é usar todas as possibilidades possíveis. Eu tenho pêssego, cebola branca e cebola roxo direto para a panela. Boa. Vamos ver. Agora para finalizar o nosso porquinho, dona Sônia, sua cultura é alemão ou italiana? É misturado, é italiano com alemão. Sentiu a responsabilidade de servir o DNA dessa moça que está aqui para receber a gente. Então, comida de batalhão, bota a cozinha, bota a família inteira na mesa, panelão e vamos para dentro. Mas eu vou fazer um negócio diferente. Vou montar um prato mais bonitinho, vamos dizer assim, bonitinho no sentido de arrumado, para a gente mostrar que a própria culinária, a própria oportunidade dessa comida rural e cultural, ela pode ter um pouquinho de sofisticação. Então, vamos usar a geleia de chinchim e a gente tem o nosso porco bêbado na cachaça, com cebola e pêssego. Pode usar o orégano, pode usar o coentro, só debulhar aqui em cima. Aqui, olha. Isso aqui. Vamos nessa. Orégano. Isso, de um jeito bem bonitinho. Está chegando mais coisa nobre aqui, que é flor de capuchinha para a gente montar esse prato. E a gente espera você aqui, em Presidente Getúlio, para provar essas delícias e conhecer esse povo maravilhoso. Mais algum convite? Vem para cá. Quer experimentar? Olha a delícia do prato. E continuando o passeio, continuando essa experiência aqui nos Caminhos do Campo, aqui em Santa Catarina, a gente tem muita história para contar para vocês. A gente chegou aqui no Morro dos Ventos, na cachaçaria, que inclusive eu usei lá para preparar o porco bêbado. E agora o Zeca vai apresentar para vocês a Leila e vai contar um pouquinho mais dessa história, desse lugar maravilhoso. E aí eu tenho aqui a grande responsável por isso aqui. Conta essa história para vocês, vai. Bom, a gente iniciou com a produção de derivados de cana-de-açúcar, entre eles a cachaça, no ano de 2010. A gente construiu um galpão, a gente foi atrás de cursos, de melhorias de produto, em busca de variedades de produto com a cana-de-açúcar. E hoje, no ano 2021, estamos aqui com essa estrutura toda. Diz para mim, Leila, quantas pessoas envolvidas no processo de produção? Eu e meu esposo, aí tem o meu sogro e agora faz pouco tempo que começou um funcionário. E numa produção, numa safra, quantos litros vocês conseguem produzir? Ah, este ano conseguimos produzir uns 20 mil litros de cachaça. Vocês três? Exatamente. O DNA da tua família está dentro do copinho aqui. Uhum. Que família maneira, hein? A gente vive o Brasil. É Brasil de novo, vou repetir. E Brasil de muitos Brasis, isso aqui não troco por nenhum uísque do mundo. Perfeito. Parabéns. Desbravamos do norte ao sul do país as rotas do Brasil rural. Venham conhecer estes sabores. Embarque com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.